E aí galera, beleza? Primeiramente forte abraço especial a todos vocês e hoje tô aqui com esse coletinho muito top aqui ó, da Bandoy, mandou aqui pra gente no canal Bora Brasil, isso aí até a galera quiser adquirir um desse, é só tá clicando aqui na descrição desse vídeo e conferir no site deles, beleza? Tem esse bolso aqui do lado, né? De um lado e do outro, a gente vai colocar fetisco, né? Coloca o fetisco aqui, pode colocar brinquedo e também pode colocar aqui atrás o brinquedo aqui atrás, olha só, ó Então você pode estar trabalhando o cachorro, né? Leva a mão, dá pro cachorro E também dá pra guardar também ossinho, né? Aqueles ossinhos de borracha, bolinha, taca fetisco nos bols, mete o caceteiro ensinando o cachorro todo dia, ensinando ele uma coisinha ou outra Eu já fiz alguns vídeos aqui mesmo, pedindo ao pessoal que sempre antes de dar ração pro cachorro, usar a própria ração mesmo pra estar ensinando alguns comandos básicos, né? Lembrando que eu não sou nenhum adestrador, eu faço apenas aqui algumas dicas que dão certo comigo e eu compartilho com o pessoal, beleza? Até mesmo o meu carro do petisco, né? Tem gente que compra petisco e tal, tem gente que dá até outras coisas sem ser petisco mesmo E eu já falei aqui no vídeo pra gente tá usando aí, por exemplo, a própria ração, né? Uma ração premium, super premium, por exemplo, tô usando aqui a premier, certo? É essa daqui E o que que a gente faz? A gente pega a ração e simplesmente coloca ela nos bolsos, né? Põe a ração no bolso Como se fosse petisco Sai bem mais barato Sai bem mais em conta mesmo que tá colocando a ração no bolso Do que ficar comprando petisco, petisco, petisco Agora, se tiver condição pra ficar comprando petisco Sempre pra ficar treinando cachorro, ótimo, não tem problema algum Só que o seguinte Eu vou tá usando petisco e também vou tá usando bolinha Ok? Você pode tá usando pra recompensar com petisco Que é ração Ou então bolinha, beleza? Eu vou tá hoje Vendo aí quais são os que eu vou tá mexendo um pouquinho Barão é certo que eu vou tá brincando com ele um pouquinho Porque ele já sabe alguns comandinhos, ok? Só que agora eu vou tá voltando Mexer com ele pra ele voltar e ir relembrando aos pouquinhos Porque já tem um bom tempo que eu não faço isso com ele, beleza? Então bora lá? Então eu vou tá usando aqui o barãozinho, né? Pra gente tá aí voltando a fazer aqueles comandinhos com ele, né ligão? Que bom que ele é bem tranquilo Você tá sentindo o cheiro já da ração, né? Senta Viu que ele é de boa? Sentou Colocou a mão, ó Deu ele, fez um carinho Bom demais Agora eu vou mandar ele tocar aqui na papa Ó, toca aqui Toca aqui na papa Aí eu toco aqui na... Não tá bem doido É isso aí, mano Aí vai lá Da ele, certo? Só que ele errou porque ele levantou Eu não pedi ele pra ele levantar Mas tudo bem, brincadeira Sempre Toca aqui Isso Uma só Isso Barão Ricardo Sempre Isso, toca aqui Toca aqui Isso Toca aqui Isso Toca aqui de novo Aqui, ó Isso Aí tocou Ganhou Certo? A casa tá limpa Beleza O legal do senta é a parte... Já foi A partir do senta é fazer o deito Ó Deito Isso Isso Negão Isso Sempre Muito bem Fica O fica É devagarzinho, beleza? Primeiro dá um passo Espera E volta Recompensa Ok? Vou colocar um pouco mais longe aqui, ó Seguro Senta aqui atrás Senta aqui Vem Aí Senta Fica Eu tô dando aqui mais espaço Porque ele já faz isso já um tempinho Esperou um pouquinho Eu vou falar Vem Vem Isso Aí eu já recompenso ele Ok? É muito tranquilo Vem 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 Sempre O cachorro Quando eu tô filhote Eu vou tá mostrando o outro Pra sentar é fácil É só Aprender e induzir ele Beleza? E depois você vai Aperfeiçoando mais E depois ele vai aprendendo O bom é todo dia Dedicar um pouquinho Sempre antes de dar A ração Vai lá Dedica O cachorro Um pouquinho Negão Você tá sentindo cheio Da ração, né? Bate aqui, cara É isso É com a mão só Uma patinha só Isso É com a patinha Bate aqui Ó Vai ter só Uma Não Uma só Isso Muito bem E sobre E sobre isso De bater na pata Bora lá Passa a mão Vem cá Sempre Primeiro Pra ensinar Bater na pata Bater a pata Tem que fazer o seguinte Tem que colocar a ração A ração Na mão fechada E fazendo ele fazer isso aqui Ele tentar abrir a mão Entendeu? Põe esse encargo fechado E deixa ele tentando Abrir a mão Passa a mão Vem cá Senta Senta Aí vai tentando Vai tentando Você conhece? Aí vai tentando De acordo Vai tentando Você vai abrir a mão Aí depois Você tem um automático Aí quando Você fala com ele Toca aqui E o Davi já vai tocar E o Davi já vai tocar Passa a mão Vem cá Marca bem Aqui pra vocês verem de frente Senta Toca aqui Viu? Ó Toca aqui Tá vendo que Tipo assim Tem vezes que vai ficar As duas mãos Então isso aqui A gente tá procurando Já o pentiso Deita Isso Bem tranquilo Então o pontinho É só ir aperfeiçoando Cada vez mais Nossa O baixo dele Tá tudo Todo machucado Que foi isso Gente E agora A gente tá aqui Com a Anja Né E Ela nunca fez nada disso Ela vai tá Hoje fazendo Na primeira vez Calma aí Ó Então Ela tá bem ansiosa E primeiro A gente vai acabar Com essa sociedade Brincando lá fora Anja Aqui ó 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 Peguei a atenção Dela Certo? Anja Anja Não Jura Aqui Ó Isso Tá vendo Tem que trazer A atenção dela Pra gente Isso Anja Não Aqui Aqui Isso Muito bem Muito bem A atenção aqui Né Lá Isso Tá vendo que ela tá bem assim Ó A gente Eu peguei ela Com o salto da casa Agora eu vou deixar ela Sentar A primeira vez Anja Vem cá Anja Vem Vem Não Não Sobe Só Sobe Nossa Sobe Sobe Aqui Senta 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 Não Senta Senta Não Ó Jura Aqui ó Que ela tem a tensão De novo De novo Anja Encarei É que ela tem muita energia Só que ela tá de jeito Ó Fica rotando É pra colocar na guia Vou colocar na guia Prontar na guia Certo Assertar aqui um pouco Essa coleira dela Aqui Porque ela é pequenininha A coleira que tinha Era um pouco maior Que faz uma gambiarra Nessa daqui Ó Senta 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 Isso Isso Muito bem Agora eu vou fazer ela um pouco Junto Né Deixa ela sentada Aqui um pouquinho Vem 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 Deu um passo Dois Recompensou Colocar no lado esquerdo Vem Vem Isso Colocar A raçãozinha na guia Deixa ela olhando Aí ela anda junto A gente nem percebe Que ela anda junto Depois fica no novo automático Vem Vem Sempre olhando pra gente Vem 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 Senta Isso Que lindo Olha só Que uma facilidade da pátula Vocês viram Vem cá Isso Olha Senta Muito bem Deita Deita Isso É isso aí É isso aí Vai Senta Pronto Muito bem Deita Deita Isso Vem Senta Então devagarzinho Gente A gente vai estar Treinando ela Olha só A energia que ela está Ela conseguiu se controlar Um pouquinho De Bichona preta Doida Doidona Ó Parou Senta Senta Olha Não Senta Isso Muito bem É isso mesmo Se você abaixa Ela ficar pulando Assim Vamos cortar Um bocadinho Certo Para ela Não ficar pulando A gente Tem que aprender Para não pular Senta Senta Isso E aprender A se controlar A energia O que vocês viram Ela está com muita energia Né Ó O tempo que ela Na bolsa Ela já não pula Lá nenhuma Tá vendo Tá esperando Verdade Tem noite Com o meu petisco Senta Senta Deita Deita Isso Muito bem Muito bem Então isso é com o tempo Gente É com o tempo Depois eu vou estar ensinando Ela a largar A mordida Certo Porque isso aí também Todo cachorro Quando vai treinar Tem que saber Né Tem que aprender Largar E se controlar Olha só Que ela está ficando Bem mais tranquila Olha Bem mais tranquila Tá vendo Ela está vendo Se ela se comportar Ela vai ser recompensada E ela tem muita energia É tanto Que Eu vou ter soltado Aqui um pouquinho Pra gente ver Qual vai ser a reação Dela Né Porque cachorro Não é triste Ele sabe que está com isso Isso Eu soltei Mas assim Permaneça Vou dar Aqui o petisco Ó Senta Senta Isso Anjo Senta Muito bem Muito bem É isso aí Mas se você levantou Não é pra você levantar Faz tudo bem Tá aprendendo Senta Isso Muito bem Senta Ai que lindo Maravilha Né Isso Muito bem Cachorro é muito inteligente Tem que ter um pouco de paciência Mas é muito inteligente Senta Né Senta Vem cá Senta Anjo Ó Pensa e solta Senta Isso Muito bem Agora a parte do senta É o fica Só que eu vou passar Muita coisa nesse tempo Não que isso aí Bola na cabeça deles E depois eles vão Ter nem quase nada Vamos ver se ela consegue Ficar com o passo Fica Não ficou Tá vendo? Bom Não engano não Vem cá Vem cá Senta Isso Fica Isso Muito bem Muito bem Senta Então devagarzinho A gente vai estar Treinando ela Opa Vamos ver minha boca Olha a moça Aqui ó Então devagarzinho A gente vai estar Treinando elas aí Beleza? Vamos pegar a minuxa Também pra ver Qual vai ser o desempenho Dela também Beleza? Vamos lá A minuxa tá aqui Veja como que ela tá Muito agitada Mega agitada Olha só Tanto essa cachorra Que de saldo Olha o tamanho Minuxa Olha 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 a minha Minuxa tá Então eu tô Tira ela Estapulando Eu tenho que fazer um sum O som Pra ela parar Olha Presta atenção Ela tá pulando Senta Quieta Muito bem Olha Fica aí Fica aí Não Senta Por que ela tá fazendo isso Porque quando ela era pequena Ela fez treinamento com Pandora Não Não Senta Isso É isso aí É pra ficar sentada Sentou Ficou um pouquinho Senta Vai recompensando Pra ela entender Que ela só ganha se ficar lá Se ela tá pulando Ela não vai pegar Tá vendo que ela preparou pra pular Mas não pulou Porque sentou Tá vendo Cachorro é um bicho muito inteligente Inclusive Eu vou tá fazendo agora Deita com ela Deita Deita Isso Muito bem Muito bem Sempre Deita Deita Ó Deita Isso Muito bem Ficou deitar Vai dar ela Vai junto Entendeu Pra ela entender Que ela vai ter suporte Agora Mandadinho Aqui Lado esquerdo E pode segurar Com a mão direita Do outro lado Não Isso Se o cachorro Não tiver ela dando junto Coloca no bolso Ok Coloca no bolso Um pouquinho de ração Coloca do lado esquerdo E não Você foi Vai ir atrás Essa polícia É uma mãe Aí Muito legal Porque aqui Tá aqui do lado É um petisco Certo Ela vai sentir o cheiro Do petisco E vai dar junto Só que ela já sabia Mas mesmo assim A atenção dela Tá dos lados Ó Senta Isso Vem Senta Senta Isso Recompensa E vem Opa Atenção Aqui Aqui Não Fica 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 Isso Muito bem Só que o legal Do fica Quando ela tá longe Não O bom Depois de falar o fica É falar o vem Ok O cachorro Sai daquela posição Meu Deus Olha só Tá com muita energia Ó Ela já sabe Que é pra sentar Então eu vou dar Um passo Um Ela ficou Eu dou uma Por volta O passo Entrego ela Isso Recompensei E vou falar O senta Fica E vem Aqui Eu vou ficar aqui Senta Fica Um passo Ó Ela ficou Tá vendo Vem Ganhou Agora O senta E deita Senta Deita Enquanto ela não deitar Você não abre a mão Fica Isso Muito bem Pegou Faz carinho Senta Senta Agora Fica Não O chão Deu ser Aqui Não foi Ó Fica aí Ó Fica aí Vem Isso 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 Chafadona Não Não Pra pular Isso É divertir Brincar Mas não pode pular Tá no sujo Tá bom Enigo Ó Não Senta Fica Agora Eu vou estar usando A bolinha Com ela Olha só Ó Isso 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 É o prêmio Isso é o prêmio Agora não repetir Isso é a bolinha Senta Senta O negócio Quando ele vai usar a bolinha Pra poder ensinar Isso A ansiedade É muita mais Que ela tá ouvindo Entendeu Então o legal É esconder Sentou Ganho Beleza Ó Isso Isso Dá pra brincar Tenho Sim Eu vou ouvir Senta Chafadona Fica preparado Já pra pegar a bolinha E a ansiedade dela Ao muito O que eu tenho que fazer Vai esconder a bolinha E manda ela sentar Senta Viu O grau de ansiedade dela Baixa um pouquinho Mioc Deita 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 Isso Fica Não Senta Deita Deita Isso Fica aí Fica 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 Pé Bate aqui Bate aqui Ó Coloca a bola Praia E Isso aí Bateu na minha mão Pegou a bola Certo Só que o legal Não é dar a bolinha Direto na boca É jogar Pra ele pegar Ó Só que o lugar Onde que é Liso Tem que tomar cuidado Com o cachorro Não desconegar Senta Senta Muito bem Vem Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dicas básicas Dicas básicas Com o barãozinho E também Com a anjo E a miluxa Quase derrubou a câmera Mas é isso galera O vídeo foi esse Algumas dicas básicas De Aterrissar em casa Mesmo Cachorro Filhote Bem agitado Controlando ele aos pouquinhos Essa aqui também Estava bem agitada Agora está bem mais tranquila Né Essa que está brincando com a bolinha A anjo Também estava de boa Só que eu não brinquei com ela Com a bolinha Né E o barãozinho Também O barãozinho Devagarzinho Ele vai voltando Também Pegando as manhas Né Oitava de um banho Então galera É isso aí Gostou do vídeo Derruba não Dá o like Nesse vídeo Né Se é novo no canal Te convida a se inscrever Beleza Ó Você está fazendo muito mal Você senta aí Senta Vou guardar Dá a bolinha Senta Senta Sossega Ou faixa Você está muito doido Então é o seguinte É Comporta Senta Meu chico Meu chico Aqui ó Não é que essa digitação toda Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dicas simples Que você pode estar fazendo Em casa Mesmo com seus cães Usando bolinha Certo Ou então Usando ração Mesmo se não tiver petisco Na sua casa Agora se você tiver petisco Ótimo Ok Agora a gente vai dar ração Porque assim A hora que você colocar ração Para o cachorro comer Vai comer mais feliz ainda Certo E sempre a hora que for colocar ração Para o cachorro Pede ele para sentar Né Pede para esperar E depois você vai lá Coloca a ração Que ele vai comer muito feliz Isso aí Você já vai estar ensinando ele Ok Mesmo toda hora que você for dar comida Você faz isso Porque que é muito chato Que você vai pôr comida Para o cachorro O cachorro já vem correndo E pula em você Derruba a vasilha De ração Entendeu? Vai pegar essa doidinha Isso aí é chato Então É legal Fazer esse tipo de coisa Que o cachorro já vai entendendo Que ele deve se comportar bem Entendeu? Se ele ficar fazendo qualquer coisa Aí Ele não ganha Ele não ganha recompensa Ele não ganha nada Igual você tá vendo Que ela tem lá A música na bola E trazendo pra mim Ó Ó que coisa linda É Ó Então tipo assim Isso é muito bacana Que o cachorro aprende E ele Ele deve trazer pra gente Né Pra poder brincar com ele Isso é muito bacana O cachorro Ele entende o treinamento Como Como se fosse uma forma de diversão Né Como se fosse Uma forma aí De brincadeira mesmo Tem gente que fala Que o cachorro não brinca Mas isso aqui é o que? Isso aqui pra ele Ele tá brincando Se ele tá pegando E trazendo pra mim É o que? Isso aqui é o que? Não é uma brincadeira pra ele não Ele tá atacando isso aqui pra matar? Ele tá caçando isso aqui pra matar? Eu tô aqui que eu tô trazendo pra mim Não é mesmo? Então é o seguinte Olha só que bacana Ela pega Vai lá buscar E traz Olha só que bacana Então isso aqui é muito legal Você fazer isso com o seu cão Que hora que você for num lugar Por exemplo Grande Um campo de futebol Por exemplo Um lugar bem grande Você jogar Uma rolinha Largão O cachorro sai e corre Mas é o que traz pra você É muito divertido Porque tem vezes Que tem cães Vezes que pegam O Mgf sai correndo Não derróbem Não derróbem Isso aí Às vezes é ruim Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem todos com Deus